A decisão assinada pela juíza autoriza a desocupação em caráter provisório dos moradores. No documento, o prazo para que eles saiam de casa é de 15 dias. A juíza determina que eles sejam levados para um abrigo até que a prefeitura realize intervenções para que o local passe a ser seguro e os moradores retornem às casas. Os imóveis ficam na rua conhecida como José Inácio Trindade, no bairro Ladeira, em Juiz de Fora. O local é considerado uma ocupação irregular. O processo corre na Justiça desde 2008. A resposta da juíza é sobre uma ação cautelar ajuizada pelo município, que aponta que as casas estão condenadas à demolição pela Defesa Civil por risco de desabamento. Daiane diz que vive no local há cerca de 20 anos. Ela alega ter sido notificada sobre a necessidade de sair de casa onde mora com os três filhos. As crianças teriam sete, cinco e dois anos de idade. A gente não tem capacidade de ficar num abrigo, entendeu? Deram alguma perspectiva de para onde vocês vão ser levados depois desse período no abrigo? Não, ele não diz para lugar nenhum. Totalmente, a gente não sabe onde que é. Onde que a gente vai pôr nossas crianças? Eu tenho três filhos, tem muitas mães aqui que têm crianças, que têm deficientes. A gente não sabe onde colocar nossas crianças. E eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, porque tem muita gente aqui. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aponta o relato de uma perita que teria dito não ser possível garantir a estabilidade das edificações e que as irregularidades nos imóveis apresentam riscos de deslizamentos. Marcela, que é uma das moradoras, também é citada na decisão. No documento, consta que a casa em que ela mora corre risco de desmoronar. Marcela diz que mora aqui há mais de 20 anos e que vive com os seis filhos. Dois deles, segundo ela, são pessoas com deficiência. Tem moradores que moram aqui 20, até nasceram aqui, foram criados aqui como eu, como muitos que estão aqui, temos família, temos filhos deficientes, o que acontece? A gente sempre teve que negociar com eles, assim, que a gente ficasse e eles legalizassem, mas a gente nunca teve o apoio deles. Tirar, eles vêm igual agora, eu vim querer, tirar a gente é muito fácil. Mas nunca perguntaram assim, vocês querem pagar a casa que vocês moram? Nunca vieram, assim, falar isso com nós. Porque a gente também não está pensando em ficar de graça. A gente sabe que todo mundo paga IPTU, a gente sabe que todo mundo tem a sua casa, mas paga alguma coisa. Isso que a gente queria, regularizar a área que a gente mora, entendeu? Porque aqui a gente paga água, a gente paga luz, aqui a gente não tem nada de graça. Entendeu? Porque às vezes o pessoal fala, mas eles moram ali, e a gente não são cachorro, são pessoas, não interessa se um mora em uma casa maior do que a outra. São todos seres humanos. Caso os moradores não saiam do local de forma voluntária, a Justiça determina que reforço policial seja acionado para desocupação. Assim que o local for liberado, a Prefeitura tem um prazo de 15 dias para apresentar laudo técnico sobre as intervenções a serem feitas. Que olhasse a nossa situação junto à TV Alterosa, que ajudasse o povo. Porque a Prefeitura é muito fácil, vem a Prefeitura, vem a rede, vem a polícia jogar. Aqui tem criança, gente. Aqui não tem só pessoas adultas, tem pessoas deficientes, entendeu? E jogar a gente em qualquer lugar, a gente também não vai aceitar. Eu quero que eles regalizem o lugar para a gente mesmo ficar aqui mesmo, porque a gente paga água e luz do direitinho, entendeu? E não tem capacidade da gente de sair daqui e ter uma oportunidade, entendeu? Se eles podiam fazer isso pela gente, porque a gente também somos moradores, nós somos seres humanos e a gente mora aqui há anos.